Oi, gente linda! Eu sou Samara Hanan, de São Paulo, Brasil, e vim aqui para convidá-los para o quarto congresso tribal sul-americano. Serão 55 horas de aulas dedicadas ao estilo tribal, com professores de toda a América Latina e a participação mais do que especial da Dev Mamak, da Austrália. Minha aula será sobre fusões com danças brasileiras, como todo ano fazemos. Só que esse ano vou dar um foco maior às danças de orixás, em especial ao Oxum. Agordo vocês para compartilhar essa pesquisa com muito carinho, ok? Até ano que vem! Beijo!